De fato, é a primeira vez que a gente está falando sobre a governança corporativa de produtos digitais numa situação mais pública. Eu já tenho lançado alguns artigos no blog da Thaler, que são diretamente relacionados com o produto em si, com a governança corporativa, mas a gente nunca tinha falado tão abertamente sobre o processo, sobre o ciclo da governança como um todo. O que a gente fazia era sempre falar o que eu vou falar aqui, numa conversa já com um lead, que a gente chama já de visita técnica e tal, para explicar, mas já num contexto comercial de venda de serviço de consultoria. Então, em cima daquela história, como a Thaler foi a primeira empresa da minha carreira, que de fato jogou, os seus sócios jogaram a empresa na minha mão, eu tive, óbvio, com toda a responsabilidade, eles estavam sempre de olho e tal, que esse maluco vai implodir a empresa e tal, mas eu tive uma liberdade muito grande para atuar dentro da Thaler. E aí tive uma liberdade também muito grande de experimentação, era muito difícil alguma coisa que eu levasse para o comitê de gestor da Thaler, que também sempre foi uma empresa horizontal com relação à gestão. A gestão nunca, dificilmente, nunca esteve, assim, pelo que eu me lembro, na mão de uma pessoa só, sempre ou foi um comitê ou pelo menos um par de gestores tomando esse tipo de decisão. Então, cada vez que eu levava alguma ideia para esse comitê de gestor, a gente fazia uma reunião, conversava, os caras viravam para mim e falavam, ah, cara, vamos experimentar esse negócio aí, vamos ver o que vai acontecer e tal, ficar de olho, é claro, com todas as responsabilidades, eu já tinha, como eu disse, já tinha estudado bastante sobre a teoria dos sistemas, a complexidade, a gente rodava muito SWOT, principalmente, ah, cara, se a gente trocou no negócio um pouco mais complexo, a gente rodava em SWOTs e tal, o CMD não, o CMD era uma métrica que a gente estava implementando. As conclusões que a gente tinha que tirar dessa métrica era que a gente precisava tomar um cuidado maior, mas a métrica em si não representava tanto risco, assim como a pressão do fluxo. A pressão do fluxo foi uma métrica de 2017, que também nessa loucura, naquela época, nas apresentações para a venda de serviço de consultoria, eu desenhava o sistema de trabalho como se fosse um cano, e aí, com essa metáfora, o tempo todo, eu estava tentando já fazer alguma relação direta com a física. Acabou nascendo a pressão do fluxo, tem até um e-book lá no blog da Thalia, depois tu bota em card, eu não sei, eu sou meio velho para esse negócio de YouTube, tu vai botar em card, eu boto nos comentários aí, eu te passo todas as referências, mas aí, olhando para o cano, eu pensei, cara, pressão é igual a força sobre a área. Se eu quiser algum tipo de pressão, que eu estava querendo uma métrica que indicasse a pressão que estava para entrar no fluxo, cara, o que seria força? Aí, na época, eu imagino, cara, força seria o backlog que está fazendo pressão para entrar nesse meu pipe, para entrar nesse meu fluxo. Cara, é uma metáfora e tal, não pensa em água porque eu não estou falando em água, mas é a pressão que está sendo feita para entrar no cano. Cara, o que é a área? Cara, a área é o meu whip, né? A área é a largura do meu cano que eu consigo estar trabalhando ali dentro. E aí nasceu a pressão do fluxo, que é, para mais detalhes, matemáticos e tal, eu sempre tive uma ligação muito grande com matemática, vocês baixem um e-book lá que tem, ele é curtinho, não é tão grande, que é bem interessante, que o nome do e-book acabou sendo o equilíbrio do portfólio de projetos, tá? Isso nasceu até antes do fluxo unificado, porque em algum momento da tua gestão de portfólio, você tem que conseguir olhar para o todo dos teus projetos, você tem que conseguir olhar para os produtos que estão em execução. Então, essa pressão do fluxo, ela te dá uma relação que é comparável. Cara, eu posso olhar a minha pressão do fluxo, e você transforma isso numa porcentagem em algo relativo. Nessa porcentagem, nesse algo relativo, você consegue bater, por exemplo, com as informações financeiras do teu portfólio. Cara, esse projeto aqui, ele está sendo responsável por 40% da minha pressão do meu portfólio, tá? E hoje, ele ocupa 80% dos meus ganhos financeiros da empresa. Isso está equilibrado? Eu não estou dizendo que necessariamente não vai estar equilibrado. Esse projeto pode ser mais estratégico, ou menos estratégico, ou ele pode ser mais rentável, simplesmente. Cara, eu tenho menos pressão do fluxo, mas com esse cliente, eu tenho uma contabilidade mais rentável, eu tenho um financeiro mais rentável. Então, o que acontece? Essas duas métricas que eu citei para vocês, elas não tiram conclusões por si, como eu acho que nenhuma métrica deve tirar. Ela te dá insights para que você olhe o teu contexto como um todo, e dali que você tire as tuas conclusões e entenda o que está acontecendo no teu processo. Essa métrica é mais um modelo North Star, de você puxar, ou eu estou falando besteira? De você guiar e você pluga aqui PIs para apoiar ela, ou não tem nada a ver com isso? Cara, o problema... O CMD não, tá? CMD no way. Agora, porque o CMD é uma métrica muito operacional. Como eu diria, ela mapeia Brooks, ela está ligada ao throughput e tal, ela está muito chão de fábrica. A pressão... Ela é o CMD. Isso, ela tem a ver com performance. Cara, eu contratei um cara, meu CMD subiu. E quanto tempo o meu CMD volta ao meu estado normal que estava antes? Ou se ele ficar um pouquinho acima, eu já estou no estado normal de novo, eu já estou seguro para contratar uma outra pessoa? Eu ainda estou sofrendo os efeitos da lei de Brooks? O que acontece? Com a lei de Brooks, é por isso que a gente fala que a gente mapeou matematicamente a lei de Brooks. Quando você contrata uma pessoa nova... Fala para quem está assistindo e não sabe o que é a lei de Brooks. Então, a lei de Brooks é o que você coloca para uma pessoa... É foda, eu sou péssimo com definição. Mas a lei de Brooks é você colocar uma pessoa nova, você adicionar pessoas em um projeto já atrasado, você vai tornar esse projeto mais atrasado ainda. Então, ele fala diretamente de projetos atrasados, mas a galera que está estudando a gestão mais aqui do século XXI, mais para cá, a gente adaptou, não é adaptou, mas a gente também usa para fazer outros tipos de análise. Porque a gente sabe, por exemplo, se eu colocar uma pessoa nova no time, mesmo que o projeto não esteja atrasado, ele vai dar uma recuada. Por quê? Essa pessoa vai necessitar da experiência de outras pessoas que estão naquele grupo. Então, ela vai parar aquela outra pessoa para poder ajudar. Olha só, estou com dúvida naquela testa assim. Estou com dúvida naquela parte do sistema assim. Cara, você já passou por isso e tal. Ela interrompe muito mais o time para que ela consiga ficar preparada para, de fato, ser produtiva. Então, existe um delay entre ela entrar no time e ela, de fato, estar sendo produtiva. Seria isso. Isso é engraçado. A gente teve um projeto no passado no qual foi feita uma análise que era engraçado, que era quanto tempo que um camarada novo que entrava na empresa demorava para cometer a primeira linha de código que ia para a produção. Era uma média de tipo 4, 5 meses. E aí foram fazer uma outra análise, que é qual é o tempo médio de permanência daquele camarada dentro da empresa. Foram, cara, na média, uns 8 meses. Estava com o ambiente meio árido ali. Aí você falava, puta, cara, eu demoro tanto tempo para contratar, tanto esforço, gasto tanto. Quanto que esse cara produz? Tinha uma métrica lá que, assim, acho que 70% dos caras que eles contratavam era melhor não ter contratado, porque ele gerava mais entropia e dificuldade no onboarding e tudo. E, realmente, assim, enquanto você não tem contexto, você não sabe o que gera valor e como que é a prática de desenvolvimento de produto daquele grupo, cara, você, no final, você vai ficar dando trombada, cabeçada, até você se encaixar realmente. Então, isso realmente casa muito com o que a gente vê, né? Enquanto você... Existem diferentes escolas de software, de produto, tem gente que faz software de várias formas diferentes, não tem necessariamente uma correta ou outra, enfim, errada, mas é fato que se um membro que não está acostumado com a forma como aquele grupo faz produto, ela entra no circuito, cara, é uma fricção, entropia, até a colícia equilibrar de novo. Isso é muito verdade. Isso aí é um gancho, cara, muito legal para pegar, porque, principalmente, a comunidade Kanban aqui no... Principalmente, acho que aqui do Brasil, eu não tenho visto isso muito lá fora, não, tá? Tem questionado muito se realmente a complexidade está no desenvolvimento de software. Principalmente o Yoshima, em eventos, a gente trocando ideia e tal, ele falou, cara, qual é a complexidade hoje de você desenvolver um sistema de estoque? Qual é a complexidade hoje de você desenvolver um sistema assim? Cara, isso já foi feito há várias vezes, principalmente trazendo o Kinevin, né? Aquele esquadrante do Kinevin, bota como card aí também depois, que isso aí não vou dizer, não. O esquadrante do Kinevin, o argumento é o seguinte, cara, o desenvolvimento de software hoje está no complicado. Em muitas situações, ele está no complicado. Eu concordo. E na época dessa conversa, eu até concordei, tá? Mas eu refleti melhor depois, e isso veio até de uma situação mais recente, tá? A complexidade do desenvolvimento de software, ela não está necessariamente no código que você está desenvolvendo, ou no estoque que você está desenvolvendo, ou no controle de compras que você está desenvolvendo. Está na interação das pessoas que precisam se juntar para fazer um trabalho e para cumprir um objetivo comum. isso é muito complexo. A relação, a interação entre as pessoas é algo muito complexo ainda. A interação entre time e cliente ainda é um negócio muito complexo. A interação entre time e governança é também um negócio muito complexo. Então, a complexidade do desenvolvimento de software ainda existe de alguma forma. Você não sabe como... E aí entra exatamente no assunto que a gente estava tocando agora. Você não sabe como esse novo nó que você está colocando no sistema vai se comportar até ele estar dentro e começando a se comportar junto com o pessoal. Tem uns caras que piram, né? Tipo, cara, não tem nenhum soft skill, não sabe lidar com o time, com pessoas, sempre desenvolveu sozinho e vai pirar, né? Essa, para mim, é onde está a curiosidade. Sim. Tem alguns contextos. Quando a gente trabalhava bastante com foco em cultura DevOps, em coisas que são, na prática, você tentar destravar esse fluxo, né? A gente pegou alguns cenários no qual você pegava, por exemplo, uma empresa que tenha 200, 200 pessoas em tecnologia. Você deixa, por exemplo, só três caras que têm autoridade de aceitar um pull request. E, óbvio, aquele pull request, imagina se o cara vai conseguir ler alguma coisa efetivamente. Ele é basicamente um pedágio ali que tem que passar e nisso, se você tem, na prática, uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas ela não tem a arte manha de como que ela apresenta a ideia, como que ela empacota a solução dela, talvez ela nunca vai conseguir gerar valor naquele contexto. Então, se você não percebe exatamente, né, onde que está o gargalo, como que você destrava, você pode ficar com muita energia gasta e pouquíssimo resultado na ponta. Então, isso é identificar onde que você está sofrendo no fluxo, onde que você pode melhorar é fundamental mesmo. E parte é soft skills, habilidade, parte é automação, também tem algumas coisas que reduzem bastante a quantidade de erro humano, mas aí isso faz muita diferença no resultado do investimento que a empresa faz para se digitalizar, para ser customer center, tudo que hoje tem sido praticado. isso que você falou, aliás, os dois falaram, tem muito a ver com o conceito de observabilidade que o Bruno tinha citado no início. Vocês levam em questão a engenharia de observabilidade para apoiar essas métricas ou está em uma camada mais acima? A gente tem trabalhado muito a questão de observabilidade no conceito em si, não focando só em engenharia, ou seja, desde uma North Star, de uma métrica de alto nível de negócio que guia as métricas de performance, criar uma dashboard de observativa em cima disso, se puder, preditiva e com integração com o sistema de dados, como é que vocês têm feito isso na prática? Cara, excelente pergunta, não fazendo média, porque tu sabe que eu não faço média. Cara, a gente acredita muito, eu tenho até um artigo sobre isso no blog da Tyler, a gente acredita muito, primeiro lugar, 99% das nossas reuniões, das nossas cadências dentro da Tyler são abertas, sempre foi assim. Uma ou outra cadência estratégica que pode gerar algum ruído para o resto da empresa, a gente mantém fechada até a gente ter algumas definições, mas mesmo assim, as gravações dessas reuniões, elas são disponibilizadas logo depois, então não tem nada que a gente esconda para sempre da empresa. Só que eu não acredito em big rooms, isso, tá? Eu não acredito naqueles PI planning, eu não acredito naquelas release planning gigantescas com 60 pessoas, cara, na GVT eu facilitei num time uma planning, eu acho que foi a última planning que eu facilitei na minha vida, em 2013, tinha 30 pessoas dentro da sala, eu facilitei a planning de cima de um palco com microfone, quem acha que eu não palestro porque eu tenho medo de público, não é verdade, tá? Até pela carreira eu preciso falar com o público. Cara, eu posso te dizer com segurança que 70% ou 80% das pessoas não estavam de fato dentro daquela reunião, tá? E 70% ou 80% das pessoas estavam desperdiçando aquela reunião, então eu não acredito em big rooms, tá? O que eu acredito é o seguinte, num comitê, esse modelo que a gente chama de modelo, eu até, eu acho que já vi alguma coisa internacional sobre isso, algum artigo lá fora sobre isso, é um modelo síncrono, assíncrono, síncrono, tá? Então a gente tem uma reunião síncrona com esse comitê e que é aberta para todo mundo, só que esse todo mundo que se quiser participar da reunião vai participar como ouvinte, tá? Num primeiro momento, tá? A não ser que você tenha alguma coisa muito escandalosa assim para para levantar a mão, para colocar de fato na reunião, essa reunião ela é tocada por um comitê, tá? E outras pessoas podem participar como ouvinte. Logo depois que essa reunião acaba ou depois que essa reunião acaba, a gente faz um broadcast para o resto da empresa como um todo. Olha só, rolou isso aqui na reunião, pá, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Se alguém pega e levanta a mão, essa pessoa passa a integrar o comitê principal dessa reunião num outro momento síncrono, que aí sim é o que vai ser tomada a decisão, tá? Pode parecer meio lento, mas na verdade não é, tá? E a gente não faz isso também com todas as reuniões, tá? Mas é um modelo que a gente consegue evitar, eu escrevi bem detalhado isso no artigo sobre, sobre, eu esqueci agora o título do artigo, mas ele fala justamente sobre esse modelo de comunicação, a prisão do time box. O título do artigo é esse, é como o time box, ah cara, eu preciso estar na planning com todo mundo junto naquele horário, naquele momento, como o time box trouxe isso, eu vi isso muito dentro da GVT, tá? É como o time box era nocivo, é do tipo, cara, já vamos, os dev todos, lá vamos nós de novo para aquele negócio que não resolve nada e tal, então a gente, hoje a gente trabalha muito o tempo, o tempo das pessoas, né? As pessoas, isso não quer dizer que cara, esse comitê são os diretores, esse comitê são os gerentes da empresa, não, esse comitê pode ter um gerente, um dev e um diretor, ou três devs, um gerente e um cara facilitando, alguma coisa desse tipo, tá? A gente é horizontal por causa disso, a gente não é horizontal porque a gente faz big rooms, a gente é horizontal porque dentro de uma reunião o comitê pode ser formado por qualquer, literalmente qualquer um que esteja dentro da empresa e que acha que pode contribuir. Hoje mesmo eu tive um bom exemplo, dia 23, eu não sei quando esse troço vai para o ar, eu tive uma situação em que o pessoal comentou num canal nosso do Slack, sobre uma reunião que ia acontecer de um cliente e eu pedi para ser envolvido. Então as pessoas têm esse tipo de liberdade, se o comitê começa a crescer muito a gente dá uma olhada e dá uma administrada nisso, mas todo mundo tem liberdade de falar, olha só, na próxima agenda aí tu pode me incluir, cara, eu gostaria de participar desse troço. Então, eu não sei se eu respondi diretamente a tua pergunta, essa é a primeira parte da resposta, as nossas reuniões são todas abertas e a gente acredita muito nas cadências para dar essa observabilidade, eu nunca tinha usado esse termo, eu nunca nem tinha visto esse termo, mas para dar essa visibilidade, tanto é que os nossos pilares desse produto da governança corporativa de produtos digitais do trabalho de consultoria é cadência, disciplina e organização. A gente acredita muito nas cadências, a gente acredita muito na organização dessas cadências e na disciplinação dessas cadências. Então, é numa operation review que a gente dá visibilidade, é numa team review que a gente dá visibilidade, essas reuniões são big rooms, mas por quê? São reuniões de apresentação, é praticamente como se fosse uma palestra, dificilmente as pessoas que estão assistindo levantam a mão. Essas pessoas, às vezes acontece, mas essas pessoas normalmente procuram quem montou a apresentação, quem montou a cadência depois do que aconteceu num canal público do Slack para entender e para tirar suas dúvidas. Mas o que eu entendi dessas reuniões é um kick-off para estabelecer uma métrica padrão de observabilidade ou não? Não é isso? Não, não. Você saiu dessa reunião para montar o atingimento? Qual o resultado que a gente vai chegar ou já é uma reunião operacional para discutir trabalho? É uma reunião, tem várias, né? São várias cadências. a gente tem a cadência de kick-off dos projetos. O primeiro kick-off é com o cliente, mesmo que ele já tenha fechado e assinado a proposta. O segundo kick-off é com o time. Então, essa é uma reunião mais para, olha só, se eu tiver dúvida de tal, se eu tiver essa dúvida tal, eu falo com o fulano. Se eu tiver essa outra dúvida, eu falo com o outro e tal. Por aí vai. Também a gente mostra o roadmap, o planejamento do projeto, como a gente está com relação a prazo, quais são as exigências do cliente. A gente também fala sobre o propósito do projeto. Isso é o kick-off. A gente tem uma outra cadência que é, a gente chamava de operational review, mas estava confundindo muito com o que já existe no Kanban, no método Kanban do David. A gente passou a chamar agora de team review. É uma revisão do time. Então, a gente mostra o lead time, cara, como está o lead time dessa semana, como está em relação às últimas semanas, throughput, CMD, esse tipo de coisa. É para o time entender em que posição que ele está nesse momento, se está melhorando ou se não está melhorando. A gente tem também, a gente ainda não estabeleceu de novo, mas a gente vai retornar com a operation review, mas ela num nível mais estratégico. Isso é uma outra cadência. Também de olhar para a métrica. Uma outra, a risk review, que é uma cadência do Kanban. Então, é uma revisão de risco do teu sistema de trabalho. Geralmente, a gente olha para bloqueios, para impactos, coisas que estão atrapalhando. Eu costumo brincar na mesma metáfora do cano. A risk review é como se você estivesse lixando a parte interna do cano, reduzindo o atrito para que os itens de trabalho consigam passar de uma forma mais fluida, mais tranquila. Tem a service delivery review, cara, tem cadência para cacete. Se eu for ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando sobre ela. E o time, um detalhe também, o time também tem as cadências dele. Existe uma cadência que é exclusivamente do time, é óbvio, também aberta para toda empresa se quiser participar, que é o workshop de histórias em Dani. O time elege três, quatro histórias que foram entregues na semana passada e que eles acham que vale a pena discutir tecnicamente para fazer espalhamento de conhecimento. Então, esse é um outro tipo de cadência. É que a tua pergunta foi complexa, né, Abra? Obrigado.